E vou cantar essa canção, te mostrar algo novo toda vez Então ouça o tempo de ser um ritmo E agora estamos em Robbins Você conhece a dor de arrancar o seu interior É algo que eu conheço bem, é chocante Isso é porque eu não sou ela Você errou, eu não posso consertar Isso é porque eu não sou ela Me despertou pra sentir doce em conserto Sinto o meu coração partir, os erros me deu Eles me tiram a paciência pra vencer Não vai acabar tudo assim, se eu te engano Você viveu seu luto aqui, isso fez me mover Com um humano pode se perder Nada mais vai te confundir, cansei de escutar Isso é porque eu não sou ela Você errou, eu não posso consertar Isso é porque eu não sou ela Me despertou pra sentir doce em conserto É uma hora se ele ficar Eu não sou ela Com um humano pode se perder Eu não sou ela 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 É o que acontece quando alguém faz seu duro, você se quer ver bem feito, você tem que fazer. Você preenche o mundo com máquinas e nada mais, vejo os outros alegres, mas como eu vazio varia. E agora estamos imóveis, você conhece a dor de arca de seu interior, é algo que pode ser bem, não é chocadinho, nós temos bem mais um comandos, imagina como a pessoa tem. Isso é porque eu não sou ela, você errou e eu não posso consertar. Isso é porque eu não sou ela, me despertou, prescindido, se consertou. Isso é porque eu não sou ela, você errou e eu não posso consertar. Isso é porque eu não sou ela, me despertou, prescindido, se consertou. Isso é porque eu não sou ela, me despertou. Isso é porque eu não sou ela, você não sou ela. Vamos lá.